Salmo 136 O seu amor dura para sempre A único que faz grandes maravilhas O seu amor dura para sempre Que com habilidade fez os céus O seu amor dura para sempre Que estendeu a terra sobre as águas O seu amor dura para sempre A aquele que fez os grandes luminares O seu amor dura para sempre O sol para governar o dia O seu amor dura para sempre A lua e as estrelas para governarem a noite O seu amor dura para sempre A aquele que matou os primogênitos do Egito O seu amor dura para sempre E tirou Israel do meio deles O seu amor dura para sempre Com mão poderosa e braço forte O seu amor dura para sempre A aquele que dividiu o mar vermelho O seu amor dura para sempre E fez Israel atravessá-lo O seu amor dura para sempre Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho O seu amor dura para sempre A aquele que conduziu o seu povo pelo deserto O seu amor dura para sempre Periu grandes reis Periu grandes reis O seu amor dura para sempre E matou reis poderosos O seu amor dura para sempre Seom, rei dos amorreus O seu amor dura para sempre E Og, rei de Bazan O seu amor dura para sempre E deu a terra deles como herança O seu amor dura para sempre Como herança ao seu servo Israel O seu amor dura para sempre A aquele que se lembrou de nós Quando fomos humilhados O seu amor dura para sempre E nos livrou dos nossos adversários O seu amor dura para sempre A aquele que dá alimento a todos os seres vivos O seu amor dura para sempre Dê graças ao Deus dos céus O seu amor dura para sempre Amém Amém